Música Pessoal, olha que lindo esses modelinhos aqui que a gente achou de blusinhas a partir de 13 reais aí no atacado Ela entrega via ônibus a partir de 10 peças variadas, tá? Olha o vestido que graça a partir de 35, é tamanho único, tecido aí viscolaicra Ela trabalha com uma infinidade aí de cores, tem várias estampas e também tem lisa Vou mostrar pra vocês aí, já vou deixar o contato dela, tá? A partir de 5 peças já entra no valor de atacado, vou deixar o whatsapp e o instagram pra vocês darem aí uma olhadinha Pessoal, a gente tá aqui na feira da madrugada ainda, a gente achou fornecedor desses conjuntos, olha que gracinha, 30 reais esses conjuntos Ela entrega via ônibus aí a partir de 10 pecinhas, 30 reais ela tem do M ao G no momento, tá? Os conjuntos ela trabalha com uma variedade aí de cores Já vou mostrar pra vocês, ela trabalha também com o conjunto longo, 45 Esse ela tem o P, o M, o G, ela tem outras cores e tamanhos, tá? E ela tem as pantalonas também, tá saindo quantas pantalonas, amiga? 28 28 28, olha que graça, vou mostrar pra vocês a foto Ela tem do P ao GG Cores variadas também, já entrega via ônibus, tá? Vou mostrar mais um pouquinho aí pra vocês, os conjuntos Uma infinidade aí de estampas, a gente vai deixar o WhatsApp, vai deixar o Instagram Entrega via ônibus, como eu falei pra vocês, a partir de 10 pecinhas variadas, tá? Já vou deixar aí o contato, Bela Modas Instagram e WhatsApp, já chama o pessoal pra poder fazer o pedido, tá? Pessoal, a gente achou aí fornecedor de moda infantil Olha que linda as legs, ele trabalha do 2, do tamanho 2 ao 8 Do 2 ao 10, pessoal, olha que fofo, tá? 10 reais Trabalha com uma infinidade aí de estampas O shortinho, os 2 por 15 Ele entrega no ônibus aí a partir de 6 peças Pode ser peças variadas, a assessoria faz aqui também No momento ele tá sem o cartãozinho, mas a gente vai pegar o telefone E vai deixar aí na descrição o final do vídeo pra vocês, tá bom? Pessoal, olha que lindo esse fornecedor que a gente achou aí na feira da madrugada De alguns conjuntos, tá? Esses conjuntos aí tá no valor de 30 reais, gente Olha que lindo Muito caro assim de alfaiataria Vai vir com tudo agora no verão Tem o modelo com calça também 30 e 5 30 e 5 não, 40, pessoal, desculpa 40 reais, ele entrega a partir aí de 400 reais no ônibus Aqui na banca com assessoria não tem o mínimo, tá? Trabalha com as calças pantalonas aí também Tem o valor de 35 reais E ele tem uma infinidade aí de cores, tá? Cores e tamanhos variados aí Ele trabalha com o tamanho PMG Eu já vou deixar pra vocês o contato dele aí Com o Instagram, tá? É dano a confecções Já tem o WhatsApp Deixa a câmera focar Pessoal, a gente achou o fornecedor aí de bermudinha Olha que linda Pessoal, ó Ela trabalha com tamanhos variados Todos os tamanhos, tá? Tá 9 reais, pessoal Muito barato Trabalha com várias cores, ó Ela entrega aí no ônibus também A partir de 5, 10 peças Aí tem que negociar com ela, tá? Mas na banca não tem o mínimo E a partir de 100 peças Ele sai a 8 reais Foi o short mais em conta Que eu vi aqui da feira, pessoal Vou deixar o contato com vocês O Instagram Já chamei aí no WhatsApp Como eu falei pra vocês Aqui na banca não tem o mínimo E a partir de 100 peças Ele sai a 8 reais Pessoal, dá uma olhada Nessas regatinhas que a gente achou Vocês não vão acreditar no valor, pessoal 7 reais no atacado Ele trabalha com tamanho P, M e G GG, G1, G2 Aí é 12 reais, tá, pessoal? Mas os tamanhos convencionais É 7 reais no atacado Ele entrega via ônibus A partir aí no mínimo de 10 peças Ele tem muitas cores, tá? E eu vou deixar já o contato aí O cartãozinho dele com vocês Esse foi o valor mais barato Que eu achei dessa regatinha, pessoal Até hoje Esses modelinhos aí é 8 reais Esses com a rendinha, tá, pessoal? 8 reais Já vou deixar o contato aí pra vocês Já chamem no WhatsApp Tem o Instagram pra vocês darem uma olhadinha aí Nas fotos Ele fica todos os dias aqui na feira Da madrugada na rua Alexandrino E esquina com a Carnot Bom dia, pessoal A gente chegou no fornecedor aqui da feira De moda balada, tá? Vou mostrar pra vocês O que chegou a partir de 50 Esse modelo com paetê Aí tem modelinhos também de bora e manga longa Pessoal, manga longa é 3% E aquele ali é no valor de 30 reais O manga curta Eu vou deixar pra vocês aí já o contato 15 peças da entrega via ônibus, tá, pessoal? Já vou deixar pra vocês aqui o Instagram E o contato dela E já vou mostrar pra vocês o Instagram também Aqui tem o contato a partir de 15 peças Entrega via ônibus, pessoal A gente tá aqui na feira A gente achou um modelo de umas calças muito lindas Eu vou mostrar aqui pra vocês São modelinhos que ela pina a partir de 35 40 45 O valor de atacado A partir de 10 peças Ela já entrega via ônibus, tá? A assessoria a gente faz aqui na feira da madrugada também Se vocês precisarem é só entrar em contato A gente, todo vídeo vai deixar o link na descrição Eu vou deixar o contato aqui pra vocês Pra vocês darem uma olhada O contato no Instagram Caso vocês queiram entrar em contato diretamente com a banca, tá? Lembrando que a partir de 10 peças Ela já entrega via ônibus Pessoal, a gente achou o fornecedor de vestido A coisa mais linda dos modelos que ela tem A 3% Dá uma olhada aqui Ela tem muitas cores, tá? A partir de 6 peças Ela já entrega via ônibus Eu tenho contato também Já vou deixar pra vocês Qualquer coisa vocês já chamem no WhatsApp A assessoria também faz aqui na feira da rua Calindé A gente, como eu falei A gente vai andar pra outras ruas Pra tentar mostrar um pouco mais Aí da feira pra vocês E aí então Esses são os modelos Ela falou que tem em média 11 cores, tá? Tem muitas cores diferenciadas aí Tem do M, do G e do GG Eu vou deixar pra vocês o contato Contato e já Instagram Pessoal, a gente achou um fornecedor de moda paetê e moda balada aqui na feira Ela tem vestido esses modelos muito bonitos Que o pessoal tá pedindo muito nos comentários Ela está no valor a partir de 70 Tá atacado Bóris a partir de 30 reais Crofts a partir de 25 reais Ela entrega via ônibus a partir de 6 peças Tá? Eu vou deixar pra vocês aí o contato E o Instagram Caso vocês queiram entrar em contato com ela Pessoal, a gente achou um fornecedor muito bacana De calças aqui Na feira da madrugada, tá? Esses modelinhos estão a partir de 38 reais Esses modelos a partir de 40 reais Ela entrega no ônibus também a partir de 10 peças, tá? Podem ser peças variadas Mas são a partir de 10 peças o mínimo Eu vou deixar o contato aí pra vocês também Até a lua